A legislação brasileira passa a ter agora um marco regulatório para a criação de fundos patrimoniais. Esses fundos vão estimular doações de empresas privadas e pessoas físicas. Há projetos ligados à educação, cultura, ciência, tecnologia, saúde, esporte, assistência social e meio ambiente. A medida provisória que permite a criação dos fundos patrimoniais foi editada pelo governo federal após o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O projeto de reconstrução do museu já poderá se beneficiar da nova legislação, mas a lei vai além e visa a manutenção de todo o patrimônio histórico brasileiro. A tragédia de ontem vai se transformar em algo que não apenas se destinará à recuperação do Museu Nacional, mas à preservação de todo o patrimônio histórico, científico e cultural e dos museus no país. O Ministério da Educação está empenhado em conseguir recursos para a reconstrução do museu. Para ações emergenciais já estão garantidos 10 milhões de reais do orçamento do MEC. Com a publicação da MP, os recursos serão organizados em um fundo específico. Os fundos patrimoniais, eles vêm abrir uma nova perspectiva de apoio e de suporte para as instituições que estão dentro do Sistema Federal de Ensino. Perspectivas de recebimento de doação que até então havia uma insegurança jurídica muito grande em relação à utilização, aplicação, inclusive e sobretudo a forma da qual as instituições passam a se comportar em poder interagir, captar e ao mesmo tempo tratar a sua missão pública como em prol da sociedade. Até o momento, os fundos patrimoniais existentes no Brasil não tinham regulamentação, o que gerava insegurança jurídica para os doadores. A nova lei vai trazer transparência às transações, que devem seguir algumas regras. Os fundos só poderão receber dinheiro privado de doações e as entidades gerenciadoras dos recursos não poderão ter fins lucrativos. Em alguns países, como nos Estados Unidos, os fundos patrimoniais são fundamentais na manutenção da cultura e da história daquele povo.